Olá pessoal, tudo bom? Vamos de legumes hoje? Quem gosta de brócolis? Esse aqui não é um brócolis ninja, é aquele de rama, né? E eu vou fazer ele refogado na manteiga. Aqui eu coloquei os quatro dentes de alhos e meia cebola picada. E eu vou usar manteiga. Não está com muita cara de manteiga porque estava congelada, mas é manteiga. E vou usar cenoura ralada para refogar. Aqui eu já coloquei um pouquinho de pimenta do reino. E aqui tem cheiro salsinha, só salsinha. Ali eu coloquei a manteiga e um pouquinho de banha, para não queimar a manteiga. E na região de vocês aí, vamos evitar o frio. Aqui está bem frio. Quem gosta de frio aí? O frio é para ficar parada tomando leite quente, né? Trabalhar é ruim trabalhar no frio. Quem gosta de brócolis e cenoura aí? Conta aí para mim. Aqui, pessoal, tem uma cenoura grande ralada. Como a cenoura é mais durinha, eu vou deixá-la aqui um pouco cozinhando, esse temperinho aqui. Se precisar, eu coloco água. Aqui, pessoal, eu coloquei duas colheres de água e está aqui refogando. Na hora que estiver quase molinha, eu vou colocar o brócolis aqui. E aqui misturado, ali tem um cheiro verde aqui, ó, congelado. Agora vamos misturando isso aqui até dar uma boa refogada, ó. Que delícia, hein? E assim ficou finalizado, gente. Lembrando, aqui tem uma cenoura grande, um maço de brócolis, que esse aqui é de rama, não é o ninja, meia cebola picada, de três a quatro dentes de alho, uma colher de manteiga, um pouquinho de gordura ou óleo, cheiro verde e pimenta do reino, gente. E está pronta essa delícia aqui, ó. Quem gostou dessa, deixa um joinha aí. Salsinha também coloquei, né? E é essa a minha dica hoje, de brócolis com cenoura refogadinha, ó. Fica muito bom isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sertori com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, gente. Tchau, gente.